Que se chama Madame Monique Feijão só que chique, Madame Monique Armou um chilique dentro da boutique E foi com um clique que o flash da foto flagrou a clique A coroa ficou envergonhada Se fez coitada e quis sair no pique Eu quero ouvir Feijão só que chique, Madame Monique Armou um chilique dentro da boutique E foi com um clique que o flash da foto flagrou a clique A coroa ficou envergonhada Se fez coitada e quis sair no pique Desmascararam a granfina Que era boa no trambique Da alta sociedade Na tribo ela era o cacique A polícia recompensa Quem quiser que comunique Já deu volta em todo mundo Do Japão a Moçambique Que diz aí Veijão só que chique, Madame Monique Armou um chilique dentro da boutique E foi com um clique que o flash da foto flagrou a clique A coroa ficou envergonhada Se fez coitada e quis sair no pique Dessa vez não tem mais jeito Por mais que a madame se explique Perdeu sua pose de cala E foi pro xadrez fazer um piquenique Com o quique da gota que pasa na cela gelada Tá cheia de tique Largou o whisky escocês Agora só bebe cana de alambique Dessa vez Feijão só que chique, Madame Monique Armou um chilique dentro da boutique E foi com um clique que o flash da foto flagrou a clique A coroa ficou envergonhada Se fez coitada e quis sair no pique Desmascararam a grafina Que era boa no trambique Tal da sociedade Na tribo ela era o cacique A polícia recompensa Quem quiser que comunique Já deu volta em todo mundo Do Japão a Moçambique Que diz aí Veijão só que chique, Madame Monique Armou um chilique dentro da boutique E foi com um clique que o flash da foto flagrou a clique A coroa ficou envergonhada Se fez coitada e quis sair no pique Dessa vez não tem mais jeito Por mais que a madame se explique Perdeu sua pose de gala E foi pro xadrez fazer um piquenique Com o quique da gota que pasa na cela gelada Tá cheia de tique Largou o whisky escocês Agora só bebe cana de alambique Veijão só que chique, Madame Monique Armou um chilique dentro da boutique E foi com um clique que o flash da foto flagrou a clique A coroa ficou envergonhada Se fez coitada e quis sair no pique A coroa ficou envergonhada Se fez coitada e quis sair no pique A coroa ficou envergonhada Se fez coitada e quis sair no pique É malandro A coroa é chique demais Obrigado gente A coroa é chique demais